Bom, na verdade eu estou aqui representando a Pública Central do Servidor, a Febra Fisco, Federação dos Fiscos e o Sim de Receita. Então vou pedir o senador para me dar pelo menos quatro minutos. Mas vamos lá. A nossa luta, gente, é por dignidade. O que o brasileiro luta hoje é por dignidade. Acabar a assistência social e a previdência social é retirar a dignidade do brasileiro. Mas um país que troca livro por armas, o que esperar dele? Como reagir diante desse cenário? Essa PEC, ela vem para agravar a crise social e concentrar o dinheiro numa camada que já tem dinheiro por demais. Se de fato essa reforma fosse séria, nós estaríamos discutindo a reforma tributária, o custeio do Estado. Isso se faz urgente e necessário. Posterior a esse debate da reforma tributária, do custeio do Estado, é que se poderia fazer uma análise da previdência social. É necessário debater com clareza, é necessário debater com transparência, é necessário debater com os números, não com falácias. O que essa reforma faz é um assassinato à segurança social. E a segurança social, ela está expressa no artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, eu concluo, para não me estender demais, porque todas as pessoas querem falar, eu concluo pedindo a vocês união e luta. Por que união e luta? Porque só tem uma coisa capaz de derrotar, emendas milionárias e lobby de banqueiros. É o povo na rua. Porque a única coisa que a amedronta parlamentar é o povo na rua, é o povo unido, gritando por seus direitos e votando naqueles que, de fato, possam aqui nos representar. Muito obrigada pela oportunidade. Na luta sempre! Muito bem, Silvia. Muito bem, Silvia. Falou pela pública. Agora o deputado, ex-deputado federal e deputado distrital, que está sempre aqui conosco, participou, inclusive, em inúmeras audiências públicas sobre a aposentadoria especial, que prejudica, entre tantos, o sobrenome dele. Chico Vigilante, com a palavra. Grande parlamentar. Bom dia a todas.